É a TVI Primeiro Canal, 24 horas de Itaipu Azul, sou o Bob Amuri, estamos aqui no Comar da Gratidão, um dos estabelecimentos onde estão acontecendo a quinta edição do Curta Itaocaia, com participação especial do cantor Edu Tamaki, as fotos no site www.itapuazul.com.br Os nossos seguidores aí, o que você está achando aí desse evento, o que está acontecendo em Itaocaia? É verdade, e o Comar da Gratidão também faz parte do Circuito de Turismo Rural, né? Show, valeu, valeu, obrigado aí, bom evento aí, curtindo aí mais um pouquinho do Edu Tamaki. Imagens do Bob Amuri direto para a TVI, vocês podem curtir e acompanhar nossas fotos no site www.itapuazul.com.br www.itapuazul.com.br